Mais velho com o passado tempo Mais velho demais pro passado Eu penso em como tenho passado o tempo E se eu penso demais o tempo tem passado Alguém pergunta como eu tenho passado Porque eu passo tanto tempo acordado O que eu tenho feito nos últimos anos Penso quantos planos eu deixei de lado Amigos perguntam porque eu fumo tanto Mãe se pergunta porque eu fumo tanto Mulher se pergunta no que eu tô pensando Eles não pensam no que eu tenho passado E eu tenho tentado, juro, tô tentando Ser menos paranoico, mais simpático Ninguém tem culpa de eu ser problemático E se alguém me escuta é quando eu tô cantando Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Tenho tido dias bem ruins Minha ex tá muito bem sem mim Errei tantas vezes nos últimos meses Não foi por querer bem às vezes sim Preciso cuidar mais de mim Sim, eu quero outra dose de gin Overdose, enfim Só neurose na mente eu lembrei da minha mãe Tudo que eu faço pra me suportar desde cedo Tudo que eu passo em segredo A lágrima oculta por trás do sorriso Eu preciso lidar com os meus medos Os dias passam e nada muda Digo que tô bem, mas preciso de ajuda Nado contra a dor, mas me afogo na culpa Vocês me ouvem, mas ninguém me escuta Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Tá, mas tá tudo bem mesmo Tô sentindo que não parece que você tá muito bem Tanto mais, por exemplo, que você tá muito feliz Tô um tempore num fio Tanto mais quando você tá muito feliz Eu tô com nós até não ficar